Se está muito calor, se está muito quente, fazem caras que estão morrendo, está muito feio, está muito feio, está muito frio, está de dia, está de noite, está de noite, está de ano, não tem solvas, não tem suco a calma. Olha o que é a iris em pé, eu lembro, pela benção, mas qual é a causa disso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Onde está? É, eu estou aqui em 1 capítulo de Ferrari. Estamos aqui em 1 capítulo de Ferrari. Eu estou aqui em 1 capítulo de Ferrari. Eu estou aqui em 1 capítulo de Ferrari. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Fafada a medicação. Melhor, melhor. Todo mundo está aqui. Que isso nos sentimos na minha casa. A sua rua foi. É 6 capítulo de Ferrari.